Início do tempo único, a Pucarana de rosa e Uraí de azul. A Pucarana que perdeu para as meninas aqui, de 1 a 0, o FJU Jandaya, a Pucarana ainda tem chance. Se ganhar aí ela disputa em primeiro lugar, com as que elas perderam. Porque são só 3 equipes, femininas. Quase que a Uraí chega, hein? Quase de novo. Por aí são mais avantajadas, hein? São mais fortes. Quase de novo. Quase de novo. Quase de novo. 15 minutos. Corredão, um tempo só. Lateral, Uraí. A Pucarana levará a desvantagem se vencer essa partida aí. Porque ela termina jogando 3. Contra o FJU de Jandaya que perdeu em 1 a 0. Contra o Uraí que está jogando. Se a Pucarana ganhar, e depois a final. Então joga 3 partidas. É ruim, hein? Lateral, Uraí. Quanto tempo falta? Não. Não. Já foi só 2. Eu acho que falta 13. Escanteio. A Pucarana deu de cara canha. Não foi feliz, mas ganhou o escanteio. A jogadora atua, Pucarana. Matou no peito. Literalmente. Lateral. A Pucarana. Boa. Só que a goleira não deixou. Mas foi boa a bola. Olha a Uraí. A terra do Rami. Olha o Rami. A goleira podia sair com o pé. A goleira podia sair fora da área, mas com o pé. Não seria falta. Ela ficou indecisa. Não lembrou da regra. Lembrando que é um evento denominado Olé nas Drogas. Promoção da Igreja Universal de Jandade do Sul. Desde as 14 horas e 20 minutos que o pessoal está empenhado em várias disputas. Inclusive, filmamos e fotografamos o pastor e a pastora. Depoimento de ex-mogados, ex-moradores de rua. E falamos para o pastor que 95% a gente se compromete a cobrir. 95% e 99%. O restante só deu. Agora uma falta na intermediária em favor do... A Fucarana. Tempo de placar. Seis minutos. Zero a zero. A Fucarana é cobrança. E o Uraí. Viva, Sanzão. Viva. Bola pro mato que é de campeonato. Seis minutos. Seis minutos. Agora a primeira etapa. Aliás, não tem primeira etapa. É um tempo só, me parece. Vai ser 15 minutos corridos. Tiro de meta. Tiro de meta. Ah, porque era... Lateral, Uraí. Lateral, Uraí. Batido curtinho. A zagueirona ali não queria nem brincar. Chutou pra frente. Pra onde tava o nariz? O cara não conseguiu dominar. Continua zero a zero. Bom chute de Uraí. Boa defesa da goleira da Fucarana. Quanto tempo? Oito minutos. Talvez faltam sete. Se for o tempo só de 15, né? Então faltam sete minutos. O goleira encaixou. O Uraí. Aquela número sete é boa. É a pelezinha deles. O Uraí. O Uraí. O Uraí. O número sete é boa. Só que ela tem que ter mais confiança em driblar, a entrada driblando. A número dez é um... A número dez é muito forte, a zagueira do Uraí. E quando ela casar, se ela não quiser fazer a janta, não faz. De tão forte que é. É... Não faz... Olha lá. Número dez. Ela não faz a janta, não faz o almoço no outro dia também. Lateral... Eu sei desse negócio aí de... De não fazer almoço, não fazer janta. Porque eu pesava cinquenta e cinco quilos. E eu namorei uma moça que pesava setenta. Ela ajudava na colheita do café, a carregar caminhão de café. Ali no município de Marumbi. Aí eu corri. Se casa, ela com setenta e eu com cinquenta e cinco. Ela falar que não ia fazer almoço, não daria mesmo. Bola no teto. Lateral, ó. Por caramba. Essa é a regra. Eu quero saber se ficar zero a zero, se vai pra pênalti. Ficar um a um. É, tem que perguntar pro Fábio, o mesário. Se ficar em parte desse jogo, se vai pra pênalti. Ou se vai no cara e coroa. Porque alguém aí tem que ganhar pra disputar a final. Quanto minuto falta? Aqui tem onze, falta quatro. Falta quatro minutos. Olha lá, o Raí escapou. A Pelé escapou. A Pelé escapou. Gol! A número sete. E vem pra galera. E vem pra galera. E vem pra galera. E vem pra galera. Ela fez o gol, cansou e deu lugar pra pititica lá. É, a Pucarano tá dando adeus ao torneio. Bola no teto. Bola no teto. Lateral. A Pucarano. Doze minutos corridos. Faltando três pra terminar. Está classificando pra final. Feminina. Uraí. A número sete saiu dando lugar a número três. A pititica ali. Quase que a três consegue dominar. Bom chute da grandalhona ali. Do bom sentido. A Pucarano tem chance. Boa defesa na goleira. Boa defesa na goleira. Está jogando com a dez. A Pucarano está citando de tudo que é lado. Tudo que é distância. Porque... Corre atrás do empate. Senão tá fora. Passamos dos quatorze minutos. Faltando um. E o gol. Não marcaram aqui, não fizeram marcação Um a um Tempo pedido aqui pelo técnico de Uraí Aliás Comemora pro caramba o empate Agora é pênalti Vamos desligar e gravar na hora do pé Vamos desligar e gravar na hora do pé